No vídeo de hoje eu vou te mostrar como é possível se manter elegante e sofisticada com a mesma calça jeans, mudando apenas a camisa e os acessórios. Vem comigo! Ao contrário do que muitas mulheres pensam, ser estilosa e se vestir bem vai além do que ter muitas peças no seu guarda-roupa. É possível sim, você se manter uma mulher bem vestida e elegante com apenas uma ou duas calças jeans e aí outras peças que valorizam o seu tipo de corpo. Aliás, já pegue aí sua canetinha ou já anote no seu bloco de notas. A primeira dica para você ser uma mulher bem vestida é saber qual é o seu tipo de corpo. Além disso, saber quais são as peças que vão bem vestir o seu biotipo físico. E aí, ousar em cores, criatividade e ó, assistir os vídeos aqui e colocar em prática. Aliás, se você ainda não é inscrita no meu canal, já se inscreva, acione o sininho. Aqui no YouTube temos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite. Bora lá então para a primeira dica que eu tenho certeza que você vai adorar. Olha só, a calça jeans que eu escolhi é essa calça de uma lavagem tradicional. Essa minha, ela tem a boca um pouco aberta, porque é um tipo de calça que favorece o meu tipo de corpo. Mas poderia ser uma calça skinny, uma calça tradicional. O que eu quero que você olhe lá no seu guarda-roupa é qual é a calça que te favorece. Mas atenção, dê preferência a uma lavagem mais fechada, porque dessa maneira vai passar esse olhar mais elegante. E nada de calça rasgada, porque aqui a gente está falando de visual que dá para você usar tanto no ambiente corporativo, quanto no evento mais sofisticado. Que tal o visual all denim? Gente, dá uma olhada, o all denim, para quem não sabe, é a calça e a camisa jeans. O seu look todinho denim, jeans. E essa é uma dica ótima, porque sempre vai cair bem, viu? Independente da sua idade, independente do seu tipo de corpo. Agora atenção, repare que essa minha calça, ela tem esse pesponto caramelo. Por isso que eu puxei os acessórios, tanto a bota quanto o cinto, sempre no caramelo. Assim como a choker. Para quem não sabe o que é choker, é esse acessório aqui de garganta, de fato. É um corinho, que você pode colocar tanto da mesma tonalidade, da bota, do cinto, do acessório. Ou de repente, se é uma produção mais elaborada, jogar aí uma choker com brilho. Por que não? Mas para este visual, que é o mais despojado, algo mais casual, eu coloquei esses acessórios todos caramelos, inclusive o chapéu. Já me conte aqui, você é uma mulher que gosta de chapéu? Você tem alguma peça aí no seu guarda-roupa? Eu quero saber, aliás, já curta esse vídeo, compartilhe com as suas amigas. Bora lá que ainda temos mais quatro ideias de looks com camisa e a mesma calça. Agora, se você é uma mulher que busca por camisas diferenciadas, olha só essa peça. Repare que ela é uma peça bem diferente e elegante, porém tem aí algumas interferências de moda. A ideia do geométrico, ali próximo dos botões, essa amarração, ali na parte de baixo, que também dá para você brincar, soltar a criatividade. As mangas são mais volumosas, o que deixa a peça aí muito mais interessante. Agora, atenção! O decote V, que esta camisa proporciona, é excelente. Aliás, já note essa dica. Porque o decote V, para quem não sabe, ajuda a alongar a tua silhueta. Se você é uma mulher plus size, se você está se queixando que está acima do peso, use e abuse de decote V, porque isso vai ajudar, olha, a deixar aquele seu visual mais longilíneo. E para você que está se queixando, que tem uma barriguinha aí saliente, olha só esse nozinho que dica ótima. Porque além de disfarçar, ele vai ajudar a alongar aí o teu visual. Está reparando que é a mesma calça jeans do primeiro look, né? E olha só que nos pés, eu coloquei um calçado no verde militar, que é uma tonalidade presente na camisa. Os acessórios, eu coloquei apenas um brinquinho e um colar dourado. Porque, de fato, nos botões da camisa, também tem esse mesmo banho, que é o dourado. Essa é uma dica legal também para você se atentar. Seja no botão da calça, o detalhe do botão da camisa, ser sempre no mesmo banho do acessório, brinco, pulseira, anel, que você escolher. Isso vai ajudar a deixar aí o seu visual mais harmônico. Se você é uma mulher que preza por cores vibrantes, que tal uma camisa coral? Olha só que lindo esse look, gente. E tem aí essa camisa coral, porém uma camisa bem diferenciada, né? Está vendo? Não precisa ter estampas para a peça ser bonita. Óbvio que a estampa vai ajudar a trazer aquele visual mais alegre para o teu look. Mas, se é uma cor vibrante, que conversa com a sua colorimetria, com certeza você vai acertar assim, cheio. Olha só nesse visual que eu fiz. Meio que montou um visual color block da calça jeans, nesse índigo blue mais fechado, contrastando com esse coral, esse laranja, uma cor alegre, que porta vida, porta fortuna, né? Ao visual da mulher. Repare que o brinco, eu coloquei apenas uma argola dourada, conversando aí com a corrente também dourada. Pera aí, gente. Aliás, corrente, você tem algum acessório em correntaria? Correntaria é uma tendência forte para a temporada. Usamos muito no verão passado e agora, para outono e inverno, também vai continuar com tudo. Você pode usar assim, por baixo da camisa, ou colocar por fora, contornando aqui a gola da camisa, ou até numa blusa gola alta. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, viu? Aliás, já comente aqui se você quer alguma dica sobre acessórios. E a gente já pensa num vídeo para você. Voltando a falar deste look aí, olha como ficou maravilhosa a composição com esta linda bolsa nude, que conversou com a tonalidade do meu escarpão também no nude. E aí, qual desses três looks é mais sua cara? Calma aí que ainda tem mais dois looks incríveis e eu quero saber de você qual dessas peças você está mais se identificando. Agora, um visual moderno com uma camisa branca, porém cheia de estampa. Gente, olha que peça linda! Linda e moderna, por quê? Porque eu coloquei, inclusive, o calçado branco. Essa ideia de calçado branco, seja bota, tênis, sandália, escarpão, é uma tendência forte. Vimos muito nas passarelas internacionais e promete continuar com força total agora para o nosso outono e inverno 2021. E nesse look, o calçado branco fez match com o detalhe da minha bolsa, que também é off-white, e o fundo da padronagem desta linda camisa. E o que eu fiz? Joguei os brincos da mesma tonalidade do laranja, deixando esse visual muito mais interessante. Essa calçadinha está rendendo, hein? Está vendo como é possível? Então vamos lá dar uma olhadinha nesse último look, que eu tenho certeza que você vai adorar. E o último look é um dos meus prediletos. É justamente esta camisa linda que eu estou usando. Vamos falar desta peça e o porquê que ela é a minha predileta. Primeiro que este amarelo, se você ainda não assistiu, tem um vídeo aqui sugeridos sobre a cor para 2021, que temos duas cores predominantes. O Ultimate Gray, que é o cinza, e o Illuminating, que é esse amarelo, esse amarelo lindo, que é uma cor que a Pantone definiu como uma das cores que vão bombar aí na temporada. E olha só esse look como ficou maravilhoso, porque eu me joguei nesta dica fundamental, que é usufruir do color block. O que vem a ser o color block? Você pegar o círculo cromático e brincar com blocos de cores. E atenção, o que eu fiz? Mais um truque de styling para você levar para a vida. Eu abotuei todos os botões da camisa, deixando aí esse visual mais masculinizado e quebrei este look com um colar. Um colar com muita propriedade, em acrílico, e nesse laranja, uma cor vibrante. E ajustei esse colar próximo aqui ao pescoço, deixando esse visual muito mais interessante. Repare que o brinquinho também está na mesma tonalidade do meu colar. E nos pés, eu coloquei esse escarpão lindo, que também é um xodó meu, que é esse escarpão alaranjado, com essa brincadeira rainbow, fazendo aí um degradê de tonalidades entre o amarelo e o alaranjado. A bolsa também dispensa comentários, uma peça linda, numa caixa muito versátil e tem esse pês-ponto, com ferragens, enfim. Deixou aí o visual muito moderno. E aí, meus amores, eu quero saber de você, quais desses cinco looks você mais se identifica? Você imaginava que com apenas uma calça jeans, você ia conseguir montar cinco looks super diferenciados? Tá vendo como é possível? E é pra isso que eu estou aqui. Para te ajudar, mulher, a se sentir cada vez mais segura e jogar a sua autoestima lá em cima. Lembre-se, para se vestir bem, não tem nada a ver com gastar muito, e sim ter força de vontade, se conhecer e criatividade. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.